O som do universo toca aqui Movimento Acorda Simplício Mendes, Piauí Aldir Blanc, neste instante, em seu túmulo revira Balança, sacode e gira no movimento inconstante Entoa um som delirante que lhe corrói, lhe consome Triste, disforme, insone, sem entender qual norte O rumo depois da morte que deram para o seu nome Sem dó, meteram a mão no balaio da cultura Inventaram a descultura, enganaram os artesãos Desafinaram a canção na escala musical Tudo em nome do mal, sem lá, sem fá e sem sol Sem ré, sem mi, sem bemol, regeram o edital Não tem nota musical no documento abjeto Começou com um decreto no âmbito municipal? Movimento cultural se organiza e se renove Decreto 49 tem de passar por revista O dinheiro é dos artistas Levante a voz e reprove Prefeito municipal, secretário de cultura Nós temos literatura e consciência autoral A verba, ela é federal Para a arte é destinada Não pode ser desviada para outra finalidade Aplique-a com qualidade Pela lei recomendada Secretário de cultura Tenha honra Mostre a face Não deslize Não deslize, não desface Desmonte essa estrutura Aude Blanc em sepultura Indignado reclama Saia do poço de lama E faça a coisa direito A classe exige respeito E por direito Complama Complama Movimento Acorda Simplício Mendes O recurso da lei Aldeblanc É dos artistas E dos trabalhadores da cultura em geral Conte a lei artificial Vibe Formais Minha Sol luz Corporais Minha Minha Minha